Primeiramente, boa noite para todos. Nós estamos satisfeitos com o ganho. Nós estamos muito satisfeitos. Mas sobre isso, em uma competição como essa, uma competição internacional, como a CAF Champions League, nós precisamos estar preparados para jogar contra qualquer time. Mas nós estamos satisfeitos. Nós vamos jogar contra o Barcelona Club, da Galex FC. E, depois, eu espero, eu espero, depois, que nós possamos cruzar esse desafio e vamos jogar contra o vencedor do Orlando Paris contra o clube do Malawi. E, provavelmente, eu espero, que nós possamos fazer um bom primeiro round. E, sobre a preparação, nós estamos frescos aqui. eu estou aqui apenas menos de uma semana, talvez, quatro, cinco dias. Mas eu estou satisfeitos. Eu estou muito feliz com o nosso grupo. Nós temos uma equipe misturada. Nós temos tantos jogadores experientes. Eles estão experientes na Champions League. Também, nós temos tantos jogadores jogadores do jogador, jogadores do jogador, com experiência internacional. E eles também têm muito potencial. Jogos e potenciais. É por isso que eu tenho certeza de que nós vamos fazer um bom trabalho aqui. Sim, você sabe, no futebol, claro que esse tempo não é suficiente. É apenas três semanas. Mas nós não podemos perder tempo sobre isso. Nós precisamos estar preocupados. No futebol é assim. No futebol, talvez, se vier no próximo jogo, dois dias depois, mesmo na pré-sísona, nós precisamos estar preocupados. Também sobre a nossa preparação. Nas últimas três semanas, eu não estava aqui, mas eles enfatizam sobre a parte física. E esta semana, nós começamos a enfatizar sobre a maneira tática. Então, amanhã, vamos ter um jogo friendly. e claro, espero que também seja impossível cortar a parte da parte. E também, eu tenho certeza de que, passo a passo, nós vamos aumentar táticamente, físicamente, também a mentalidade sobre o nosso grupo, sobre o VIP da DC. Ok.